Música Oi, tudo bom? Maquiagem hoje é a última maquiagem de todas branco, penúltimo vídeo O próximo vídeo é o catálogo de Lutz E a maquiagem de hoje é a maquiagem praiana Mas é aquele casamento na praia Então a gente tem olho com marrom e dourado De duochrome com verde, o Osgold da MAC A gente tem sobrancelha só penteada pra cima Pra dar essa coisa mais solta Uma pele com contorno só bem nas extremidades E um blush pêssego pra dar essa aparência de peguei sol Bem legal E essa boca laranjinha coral Maravilhosa Que arrasa e samba Na cara do Recaque Último tutorial, gente Eu tô tá cuspindo, né, uma loucura Maio está quase no final E mês que vem Já vai ter coisa nova pra vocês Tá bom, pessoal? Obrigado por assistir, mil beijos Obrigado mesmo pelo carinho, pelos comentários Pelas curtidas, pela divulgação Nesses dois meses, em abril e maio Vocês sambaram, vocês arrasaram Vocês lacraram, queridas Então é isso que tem Obrigado mesmo pelo carinho de vocês Beijos e até o catálogo de looks Tchau Começando o tutorial com o pincel 286 O de esfumador fibra e o paint pot Painterly Aplica na pálpebra móvel E esfuma até a sobrancelha Tanto na parte de dentro Quanto na parte de fora Faz os inferiores também É pra fazer uma camada Bem legal Pra tudo ficar coladinho no lugar E bem bonito Tá bom? Pro olho, a gente vai começar Fazendo o côncavo e o esfumado Sombra marrom escuro e marrom médio Com o pincel 222 Essas sombras são da Inglot Vou fazer um côncavo Canto interno e canto externo Tá bom? Começo, aplico uma camada Esfumo, esfumo, esfumo Até achar que tá ok Venho com mais uma camada Esfumo novamente Vou repetindo isso Até eu achar que tá De um jeito legal Do jeito que eu quero Não adianta você colocar Muito produto de uma vez só Porque vai fazer um borrão E você não vai conseguir esfumar isso Pincel lápis fininho Sombra embarque da MAC Embarque da MAC É um marrom avermelhado bem escuro Vou aprofundar este côncavo Aprofundar esse marrom todo Canto interno E canto externo Pra deixar a luz no centro do olho Venho com o pincel que eu tava esfumando marrom Vou esfumando, vou esfumando É aquilo que eu já falei pra vocês Aplica o produto Esfuma com o pincel Se precisar ainda esfuma mais Pega um pincel limpo e esfuma Como eu acabei de fazer Porque aí você garante que o esfumado vai ficar direito Embarque novamente com o mesmo pincel Vou fazer os cílios inferiores Conectando o cantinho e entrando O cantinho pode ficar mais forte E a parte interna mais suave Mas ainda aparecendo Pra deixar o olho bem dimensal mesmo Deixa o bem cantinho O bem cantinho mesmo livre Pra gente poder fazer a luz Com o pigmento Tá bom? Eu aplico Depois eu venho com o pincel limpo pra esfumar É assim que tem que ser Tem que ir aos poucos Não adianta você querer colocar muito produto de uma vez Porque vai fazer lambança Não vai dar certo Tá bom? Refinando o esfumado Eu aplico Venho com o pincel limpo Esfumo Pigmento Surf the Ocean da MAC Foi edição limitada É um Crushed Metal Pigment Bem dourado Bem tenso Vou fazer a pálpebra móvel toda Vai ser a base dourada do olho Fiz a pálpebra móvel toda Vim com o pincel sul Que eu tava usando Esfumando marrom E tô esfazendo a borda desse dourado Pra ela sumir no marrom Ó Limpando alguma coisa que possa ter caído Tô vindo com a sombra marrom em barque Tô fazendo os cantinhos Retocando aqueles cantos escuros que eu fiz Então vai ficar mais escuro Nos cantos interno e externo E o meio vai ficar bem, 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 bem dourado Pra deixar esse canto mais intenso ainda Eu tô pegando sombra preta Preto opaco, normal Aquela sombra preta básica que todo mundo tem E tô indo só nos cantos Como é uma sombra escura em cima de sombra escura Acaba que tudo some Tá bom? Ó Pigmento Old Gold da MAC E o pincel 217 Vou colocar esse pigmento no centro do olho O pigmento Old Gold ele tem um refeito dual chrome Ele é dourado, mas ele também reflete um pouquinho de verde Por isso o nome Old Gold, ouro velho O ouro tá oxidado, tá bom? Sombra perolada Num pincel 222 Vou fazer a luz Começar a fazer essa luz Vai ser o foco Aí depois eu venho com o Crushed Metal dourado E faço, ó Pra ficar um iluminador mais pro dourado Mas como tem uma base mais pérola ali Não vai ficar douradão, douradão, amarelo Pra tirar o cintilante da sobrancelha Eu vim numa sombra marrom escura Com o pincel 208 Que é o chanfrado de sobrancelha pequenininho E passei aonde ficou o cintilante da sobrancelha Depois com o pincel 204 Que é o Spooly Limpa Pincel 219 Que é o pincel lápis E o pigmento Old Gold Vou fazer a luz do lacrimal Vou aplicar uma quantidade de produto Venho com o pincel limpo e esfumo Pra refinar esse pigmento Venho com o pincel que tava sujo de marrom Misturo tudo Se precisar eu volto no Old Gold, ó Pra retocar ele Pra deixar tudo bem bonito Large It Up Purglide Intense Esse eyeliner é um lápis em gel Com bastante glitter E é um marrom com glitter dourado E eu vou sapecar esse lápis no olho Pra ficar bonito Mas ainda com um toque natural Tá bom? Ó Retocando pó Bem isso Máscara de cílios Essa é a Ultimate Mascara Da Mascara Uh, que loucura Da Mary Kay Porque a minha colossal Foi-se embora Tá muito seca Não tá mais Nem pegando no cílio Vou jogar Já joguei fora, aliás Então Caprichando de máscara de cílio Nos cílios superiores E inferiores Que fica bonito na foto E é o que importa, né? Ai, agora Cílio postiço 213 da Red Cherry Colada com a Duo normal Pra noiva eu indico A Duo à prova d'água E pra você achar Duo à prova d'água Você procura na loja Da dona consumista Os links estão aqui embaixo Nas compras acima de 80 reais Com o código Mycon M-A-Y-C-O-N Vocês tem desconto, tá? A loja Além da Duo à prova d'água Tem várias outras coisas É uma loja maravilhosa Vanessa Rasa Na loja dona consumista Tô colando cílio Bem rente à linha dos cílios Pra ficar Bem bonito Pra ficar Arrojado Ó Retocando o pó da testa Esfumando E foi ó Colando esse cílio Bem coladinho Rente, rente, rente A linha dos cílios Maravilhosamente bem E pra dar acabamento Sombra marrom escuro Sombra marrom escura Num pincel chanfrado Sintético Esse é o 263 O 263 é o pincel chanfrado Sintético Tá bom? Escondi a colinha Maravilha Sombra dourada clara Vou fazer o highlight De dentro do olho Ó Pra dar esse ponto de luz Dentro do olho Fica legal Fica bonito E eu vou acertar Esse highlight Porque ele ficou Um diferente do outro Mas foi Agora tá pronto Pra pele contorno Com blush Harmony Vou fazer um blush Curtinho Ó Eu não vou pra frente Do rosto Eu vou focar Na lateral do rosto Porque eu quero Que o foco Seja o blush Que vai dar o tom De peguei sol Tá bom? Então eu vou fazer Um contorno No rosto inteiro Mas só Nas laterais Ó Tá percebendo que eu não tô Jogando pra dentro do rosto É assim que eu quero Esse blush Harmony Vocês encontram Em Refil Pan Que é a panelinha Sozinha Ou em compacto Em qualquer Mac Esse pincel é 268 Tá bom? Ó Tô esfumando a pele Pra tirar qualquer Contorno De frente Da frente do rosto E pro blush Eu vou usar O Melba Com o pincel 188 Ó Melba É um pincel mate É um blush mate Pêssego E eu vou fazer Aplicar ele Ó Como se eu tivesse Pego sol Então é topo do nariz Na ponte do nariz E na bochecha Bem alto Tá vendo? Indo em direção A orelha Então assim eu tenho Um efeito De blush Como se eu tivesse Pego sol Que é a intenção A noiva praiana Agora eu tô passando Blush na testa Em formato de U Tá vendo? Bem nas bordas Do contorno Um pouco no queixo Na orelha E se precisar No pescoço E no colo Pra igualar a pessoa Tá bom? Iluminador Extra Dimension Skin Finish In Double Definition Com o pincel 188 Vou fazer uma luz dourada Bem intensa Bem deusa Molhada Da praia Da água Saindo Uma loucura Vou fazer Na alto da maçã Do rosto No centro Do rosto Na ponte Do nariz Pra ficar Bem iluminada Bem praia Mesmo Pra boca Eu vou usar o Real Sexy Mas pode ser o Vegas Volt O Vegas Volt É mais fechado E mais vermelho O Real Sexy É bem laranja O Real Sexy É edição limitada Tá bom? Mas qualquer batom Laranjinha Coral Pode ser o Vegas Volt Funciona maravilhosamente bem Tô aplicando com os dedos Porque eu quero uma coisa Mais desplicente Eu quero uma boca Mas eu não quero uma boca Muito, muito, muito Desenhada Montada Porque como é uma praia Então a gente Como a gente já tá com um olho Bem poderoso A gente faz uma boca Mais desplicente Tipo manchadinha Sabe? Fica bem bonito Bem legal Vai fazendo camada Construindo a cor Até ficar bem aplicado E uma cor bonita Uma opacidade bonita Tá bom? É isso Ó Acertando a boca Maravilha Foi Tudo de bom Essa é a maquiagem Praiana De toda de branco Com olho marrom Com olho de gold Com pele com contorno Bronzeada Com iluminador Deusa molhada Olha, a pessoa tá fazendo A pessoa vai fazer palhaçada, né? Agora sim Estou fazendo palhaçada Uma loucura É isso, pessoal Último tutorial Próximo vídeo É o catálogo de looks Obrigado por assistir Mil beijos Tchau 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 Tchau